Abertura Bola de Elton, Prometo Júnior, perna esquerda, fuzilá, sobra no meio Gol Solta a bala no Bruno, fuso e chega para completar o Eldinho Abertura Ico Ico A tentativa na direita. Vem chegando de mão. A batida para o gol e a defesa do goleiro Alex. O Eldinho chegou com perigo. E vai acelerando bonito ali pelo meio. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Bora do Arão aqui pro Helder, bate, caiu o goleiro, desvio e manda pra fora Pegou bem na bola o Helder, trabalhou bem o goleiro do Palmeiras Faz a passagem com o Eldinho Vem descendo de novo o timeiro Corinthians Vai Aldinho, linda finta, pera direita, vai fazer o cruzamento Direto pro gol, a bola foi pra fora A fase não é boa, o Helder Agora ele bate, bateu forte Música Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí